Bom dia, são agora sensivelmente 8 da manhã, eu já tenho o meu cházinho preparado, eu hoje levantei-me às 6 e pouco e pus a câmera a carregar que tinha-me esquecido e entretanto estive a organizar umas coisinhas rápidas em casa, a limpar a cozinha e assim ainda vou dar continuidade a isso, a seguir ao ginásio, mas hoje como tenho cabeleireiros às 10 da manhã decidi então aproveitar o tempo extra e normalmente vou mais chato ao ginásio e desta vez vou um bocadinho mais perto da hora da marcação que é para depois ir logo a seguir e assim não tenho que voltar a casa e tudo mais, portanto já vem aqui o meu belo cházinho, eu todas as manhãs faço chá ou bebo uma água das pedras ou bebo chá, eu sei, são uma pessoa estranha. O Tommy está neste momento a despachar-se e a tomar banho e tudo mais para ir trabalhar e temos aqui uma téti e eu vou mostrar-vos o que é que eu tenho em mente preparado para esta manhã, este início de manhã aliás. Vamos começar. Eu acho que já referi tantas vezes a confusão do meu closet que já começa a ser ridículo, mas é isso que eu vou fazer agora de manhã, vou organizar isto tudo, tenho várias coisas espalhadas por aqui, muita coisa desarrumada e é uma das áreas que eu quero mesmo alterar nos próximos tempos aqui em casa porque é o único espaço na minha casa em que eu não sinto paz, eu não consigo sentir paz com este espaço, acho que o facto do roupeiro assim estar aberto acho que não ajuda com nada também, não sei. Eu estou já há algum tempo a tentar estruturar isso e a ter tempo para fazer isso, infelizmente não tenho tido, mas quero planear tudo muito bem antes de fazer o que quer que seja. Já com a sala também o fiz há pouco tempo, há relativamente pouco tempo, fiz umas pequenas alterações na sala que eu até partilhei com vocês e fiz uma limpeza profunda e a sala ficou super organizada, para mim é muito mais fácil de limpar, é mesmo isso que eu quero fazer, tal como fiz com a sala, que foi simplificar a minha vida e as minhas limpezas aqui quero fazer exatamente a mesma coisa, eu sinto que este espaço está sempre um caos, exatamente porque não tem arrumação suficiente, então eu tenho que colocar as coisas espalhadas por todo o lado porque não sei onde arrumá-las e isto tira-me um bocadinho de paz, cada vez que entre aqui já sei que vou lá com isto tudo e não é uma questão só de desarrumação, eu sei que sou uma pessoa desarrumada no que toca ao meu espaço e às minhas roupas e tudo mais porque se vocês forem o resto da minha casa está emoculada, mas é mesmo complicado porque o espaço não tem muita arrumação, então tudo fica fora do sítio muito rapidamente e eu quero mudar isso, quero mesmo, 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 retirar muita tralha que tenho aqui, quero fazer um declutter deste roupé também há muita coisa que eu já não uso, que já não preciso, eu vou fazendo tempo a tempo, mas estamos a chegar a um ponto em que está mesmo crítico portanto, provavelmente vocês vão ver um vídeo nas próximas semanas, se calhar a surgir aqui no canal exatamente sobre isso esta semana também foi uma semana um bocadinho complicada, eu tinha feito um equilíbrio logo para vocês, mas não gostei do resultado final então decidi não publicar, mas nós temos estado a tratar da coleção de verão do Baianês Rochinha, já começámos nós também vamos lançar um novo produto, o que requer um bocadinho mais de tempo e atenção da nossa parte também para pedir orçamentos, para perceber onde é que realmente podemos fazer aquilo que estamos a pensar fazer neste momento a minha equipe está fora de Portugal e nós andamos a falar literalmente todos os dias por Whatsapp para fazer decisões, para pedir também amostras, enfim, é uma coisa que acontece há muito tempo e eu acho que as pessoas não têm noção disso e é muito giro também ver o processo, eu tento pensar, talvez fazer um vídeo mesmo em que gravo o processo de uma coleção não sei se era uma coisa que vocês tinham curiosidade, mas acho que seria fixe também para ter mais ou menos um bocadinho a percepção de como é que as coisas funcionam no ramo e vou-me deixar de conversas porque ainda tenho muita coisa para arrumar, muita coisa para fazer por isso, bora começar muito rapidinho, vou interromper aqui para vos mostrar uma coisa que eu andei imenso tempo à procura e encontrei na CSide basicamente o que este spray faz é criar uma camada protetora para a camurça ou no book, enfim, tudo o que é assim estas peles mais delicadas vocês podem utilizar este spray e eu já coloquei nesta bota, lembrei-me agora e vou então aplicar, é super fácil, basta vocês passarem-se o spray ele é em color, portanto dá para vocês utilizarem qualquer sapato e eu gosto de me concentrar aqui um bocadinho mais à frente o nosso alarme acabou de tocar só para vocês verem, portanto vou aqui parar e mesmo on time porque daqui a bocado são 9 horas e eu vou ainda tomar banho e tomar um pequeno almoço como já vos tinha dito e aí e aí e aí e aí e aí e aí Não quero fazer inveja, mas uma já foi e está deliciosa. Vou agora tirar um cafezinho, porque como já bebo o meu chá, normalmente eu faço sempre assim, bebo o cházinho primeiro e depois é que bebo o meu café. Ainda por cima, estas panquecas foram feitas com ovos biológicos da minha avó. Minha avó tem assim um quintalzinho onde tem galinhas e assim, portanto eu só como destes ovinhos maravilhosos que são incríveis e o sabor é logo completamente diferente. Depois levo a farinha da aveia, que é super fácil de vocês encontrarem no supermercado e é uma coisa que é um bom substituto da farinha normal e até vos ajuda a ficar saciados durante mais tempo. E para além disso temos então o leite da Ruth Health, eu vou vos mostrar. Desculpem, não é da Ruth, é da Oatly, que também é muito bom. São dos meus favoritos, é este e o da Ruth Health e este é de aveia, que é o meu leite favorito. Ou é o da aveia ou é o da amêndoa, é o que eu costumo utilizar e é top. Acabei agora mesmo de chegar pessoal, tive de estacionar o carro. E vamos então agora para a minha manutenção. Eu acho que ainda nem vos tinha explicado muito bem o que é que eu vou fazer, mas como eu tenho o cabelo claro, o que é que acontece? Quando ele começa a crescer, a minha raiz fica muito mais cinzenta do que o resto do cabelo. Portanto, o que eu vou fazer é tentar disfarçar isso. Acho que vamos fazer umas madeixas para tentar disfarçar e assim fica uma coisa mais uniforme. O cabelo pode crescer de uma forma mais saudável rapidamente, porque eu não queria estar a massacrá-lo muito. Portanto, às vezes fazemos umas madeixas para disfarçar e talvez uma franjinha, quem sabe? Já estamos aqui em trabalhos. A Cris está a disfarçar a minha raiz e esta foi a inspiração que eu mostrei. Vou focar assim um bocadinho mais cinzentinho que ele agora está. Aqui nesta luz é que se consegue ver bem o quanto ele está assim meio arruivado. E o que é que nós vamos fazer, Cris? Explica lá. Agora estamos a disfarçar os crescimentos. Depois vamos matizar o resto do cabelo para tirar esta acobriada. Mas só depois uma pessoa, diem louca, porquê? Olha para trás e pensa assim, aquele cabelo ruivo estava tão lindo, aquele lor estava tão lindo, aquele rosto estava tão lindo. O que vale é que ele estava tudo lindo. Depois a pessoa experimenta e arrepende-se. Mas pronto, vamos manter-lo naturalzinho. E ainda estou na indecisão, porque ainda não te contei, Cris. Bem bom. Bem bom. Não, sabes aquela franjinha à tipo, a berrija de barro? Ai, as franjas. Adorei a reação. Eu vi logo que ela não vinha só fazer uma coisa só. Calma, atenta, que da última vez que eu estive cá, o que é que eu disse? Ai, eu sei que eu queria fazer a franja assim meio a balada. E a Mila na altura não deu por causa da... Queres fazer franja? E o rumoinho ali? Não, mas até fazer aquela assim... O rumoinho é que te resolve. É um apago. Eu não quero fazer muito curto, atenção. Que é só tipo... Mas de Diego não, para o lado? Uhum. Ah, é bom. Não, Diego, não, para o lado não. Tipo assim, no meio à abriga, assim. Aquela fake franja. É aquela fake franja, não é? Sim. Sintam só esta diferença. A ser, eu estou apaixonada por isso de cabelo. Vocês não estão bem a perceber. Eu estava um pouco desgostosa com a cor moca. Porquê? Porque estava a ficar muito ruivo. Não estava a ser compatível com o tom da minha raiz. O meu cabelo é naturalmente mais cinzento. Porque é a puxar mais para os tons claros. Portanto, é natural. Mas nós conseguimos afinar. E ficou super natural. O cabelo está lindo de morrer. Parece um moreno iluminado no fundo. E foi isso que basicamente fizemos hoje. Foi a correção de cor. Ainda demorou um bom bocado. Não vou mentir. Eu tive cerca de cinco horas no cabeleireiro. Porque tivemos que fazer várias coisas. Não foi só chegar, fazer a coloração e ir embora. Não. Como nós fizemos a correção de cores. Eu tive que passar um tom para retirar os tons ruivos primeiro. E depois passámos então para as madeixas. Que dão este toque todo iluminado ao cabelo. E ele está lindo de morrer. Também fiz assim uma franjinha. Como vocês podem ver. Eu já tinha assim umas repinhas por aqui. Mas desta vez cortei ainda um pouco mais. Eu disse que ia para casa, não é? Entretanto encontrei as minhas novas vizinhas. Ponto, então vou-vos apresentar. Vocês se calhar não conhecem. Cláudia e Glória Dias. Minhas novas vizinhas. E o Johnny? E o carregador. Não, olha aqui o carregador. Não, literalmente eu estava para casa e elas seriam assim. Roisin, estás em casa? E eu, não estou a chegar. Então colheu mesmo bem e viemos celebrar. Ainda não, porque são as mudanças oficinas. E será amanhã que eu também vou ajudá-las. Mas viemos beber um copo para celebrar esta nova vitória das minhas amigas. E pronto, trouxe-as aqui a um sítio super bonito. Que para mim é um dos sítios mais bonitos da Almada. É verdade. Que é... Boca do Beto. Boca do Beto. Eu sempre fui má com nomes, portanto isto não é novidade para ninguém. Ah, deixa-me só ter aqui uma coisa. Ah, tua malta. Atenção. A rocha está 10 vezes melhor que o cabelo assim. Muito obrigada, amigos. Eu tinha que dizer, está muito bonita. Mas sabes o que é que eu sinto? Em câmera não se nota tanto. Em câmera não dá para ter a perceção. Eu acho que depois, porque é um impacto enorme. Claro, quando vi o antes e depois e fotografi o que é esse fogo, o cabelo dela... Que diferença, estava a ver uma laranja, não é? Eu pensei, estava mesmo feio, só que eu não achava feio. Mas depois eu diria, estava muito feio. É porque estava o clube lá, sabes? Se tivesse uma das suas másclaras não estava louco. Mas pronto, aqui não dá para ver muito bem. Mas eu amanhã de manhã, me faço uns storyzitos. Que eu sou dessas, eu não me aguento. Pois não, eu não vou adeus nada. Mas ele está bem, bem melhor. E as minhas amigas estarão mesmo, portanto eu estou feliz. Estamos a beber uma cervejinha. A minha já está quase no fim. As meninas estão bem uma cidra. Elas vão estar a acompanhar na cerveja também. Espera aí, já estou aqui na casa da Cata. Hoje é sexta-feira. Eu sinto aqui que é noite de girls. É normalmente a sexta-feira. A gente sempre com a minha irmã e com a minha mãe. Tivemos a jantar. E estive também a gravar um vídeo para a EF. Porque eles vão ter amanhã uma conferência para pessoas que querem conhecer mais. E saber mais sobre a experiência EF. E eu estive a gravar o meu depoimento. Porque eu infelizmente não vou conseguir estar presente. Então estive muito rapidamente a editar e a gravar. E agora está tudo em modo limpeza. Até o Ernesto. Eu vou mostrar a Ana Catarina nos seus plenores. Diz lá. O Ernesto é ser... Tipo, agora tem ele de limpar a sanita. Uma coisa. Vocês não sabem o verdadeiro significado. Ser independentes não é quando pagam a luz. Não é que pagam a água. Não é quando pagam a renda. É quando limpam a sanita. Desde ela já sabe. Mais sincero não poderia ser porque é verdade. E a minha mãe pergunta, quem é que está aqui? Portanto, muito giro. Diz lá, Lucas. Olá. Eu pergunto, quem é mãe de fazer um vlog? Digam lá, só que a minha mãe apareceu morena. Eu logo tinha que trazer... Eu tinha que sair neste copinho de leite, não é? A minha mami tem que ser morena, linda, maravilhosa. Podias-me ter dado essa molanina, Ana? Não? Todinha. Pois. É um bocadinho injusto, não é? Tendo em conta que a minha irmã... Olhem para ela, estão lindas. Faz quadradinho. Como é que é aquele tiktok? O vício. É real. E quem é o meu cãozinho mais lindo de minha tia? É o meu ninestinho. Um puzim, puzim, puzim. A vingança é um prato que se serve. Cuidado. Cuidado, caro Isabel. Está-me na limpeza. Olha aquele plano de sexta-feira gostoso, não é? Limpar a caminho de cima. Isto é assim. Não é só comer sopas e jantares. Mas também há que... Reparem, ela parece bem grande, não é? Porque o Du está já aqui. Olha o banquito. Respeta-me a farda, caro Isabel. Trabalha, filha, que a vida é dura. Ai, isto é o YouTube é muito valoroso. Exato. Já estou em casa, estive a aquecer o meu chazinho, ali do meu potezinho de chá. É super fixe porque eu faço sempre assim. Deixo ali o jarrozinho cheio de chá e depois vou aquecendo aos poucos e poucos. Não tem problema, vocês podem fazê-lo também. E pronto. Acaba de ser muito mais fácil porque assim o chazinho está feito. E aproveitam também melhor o saquinho do chá. Normalmente estes saquinhos do chá não é só para uma caneca, pessoal. É para mais. Nós é que temos sempre tendência a passar na caneca. Mas eu gosto de aproveitar ao máximo e ainda por cima este chá é aquele chá do Brasil que desincha, que é muito bom mesmo. Eu adoro. E gosto mesmo pelo sabor em si e porque realmente faz efeito. Não é questão de desinchar o corpo, mas ajuda na retenção de líquidos. Eu sinto sempre uma grande diferença quando bebo chá todos os dias versus quando não bebo. Portanto, para mim faz imenso sentido. Eu gosto sempre de beber pelo menos de manhã e também quando chego a casa à noite. Sabe-me super bem. E agora que os dias estão mais frescos, então é maravilhoso. E pronto. O meu cabelo cá continua bem bonitão. Que vai ajudar a minha irmã e a minha mãe, como vocês viram. Porque amanhã a minha irmã vai ter uma festa de inauguração da casa nova. E então nós tivemos a dar uma ajuda na limpeza assim mais profunda. Entretanto estou com uma camisola da minha irmã vestida e deixei lá o blazer na casa dela. Mas eu vou terminar até o nosso vlog. Um grande beijinho. Pessoal, obrigada por terem acompanhado este dia. Foi assim um dia assim me louquitos porque tudo aquilo que eu tinha previsto não aconteceu. No fundo, sério, sou a pior. E espero que vocês tenham gostado de acompanhar este dia bem real comigo. Um grande, grande beijinho. E vemo-nos no próximo. Tchau!